Oi gente, bom, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês de papelaria Na verdade vai ser o meu primeiro vídeo aqui no canal de papelaria de 2020, gente E como falta um mês pras minhas aulas, eu já acabo preparando as coisas Porque assim, eu sou ansiosa, vocês sabem Então eu sempre vou separando algumas coisas, material escolar também E dessa vez eu vou organizar o meu caderno de vidrientes com vocês, gente Bom, eu vou colocar as divisoras nele, vou ver aqui as matérias Por isso que tá o celular aqui, gente Eu peguei também algumas inspirações em canais de Youtube também Pinterest e tal, pra gente decorar, fazer algumas coisas aqui no meu caderno Coisas diferentes pra enfeitar mesmo, eu vou fazer tudo aqui com vocês Mas, antes de começar o vídeo, eu vou deixar muito o like Deixa eu aqui embaixo o canal se você ainda não fugiu, então vamos lá Bom, como vocês sabem, esse daqui é o meu caderno inteligente, que é neon E eu tava pensando, gente, mas aí eu não vou fazer isso agora, né Porque primeiro que eu não tenho, que eu tenho que comprar E eu não sei se eu tenho certeza ainda se eu vou fazer isso Mas, acho que no meio do ano dá pra trocar os discos e eu queria colocar Ai, gente, tá irritando o que faz isso Eu queria colocar um disco branco, pra ficar esse daqui colorido, sabe? Porque eu já sei, que eu conheço, né, muito bem Então eu vou enjoar Aí eu vou trocar no meio do ano os discos, então vai ficar branco Ó, mas assim, ele tá sem nada, tá sem divisória, tá sem os dados pessoais que vem Tá sem o plástico, porque eu ainda vou pegar na verdade plástico Porque eu vou organizar com vocês, na verdade Ó, aí aqui tem as folhas faltadas e também tem as folhas de rascunho Eu vou usar algumas e também vou tirar algumas Então como eu vou tirar algumas A quantidade que eu for tirar de rascunho Eu vou colocar também as com pautas Eu refilto, entendeu? Pra ir colocando Pra gente medir já as matérias E vocês sabem que eu faço color code Que é uma cor para cada matéria Eu sempre faço isso, porque sempre me ajuda Então eu vou fazer nesse vídeo também Eu vou separar tudo de vocês Então bora começar Gente, esse ano eu vou pro oitavo ano Pra quem não sabe Vai acrescentar algumas matérias Então, é coisa nova, na verdade, né Mas eu vou deixar algumas juntas Tipo, língua portuguesa, produção textual Eu vou juntar, tipo, vai ser numa mesma divisória Que é praticamente português, né E matemática 1, matemática 2 também eu vou juntar Só que na hora que eu vou fazer Eu só coloco lá matemática 1 E eu coloco, tipo, a matéria e tal Mas eu vou ter língua portuguesa, produção textual, matemática 1 Matemática 2, história, ciência, geografia Inglês e educação física e arte Só que em inglês, é artes, é em outro caderno E eu não vou mexer nele agora Porque é um pequenininho E educação física e a gente quase não mexe No caderno e tal Mas aula prática, que se chama Eu acho que é isso, aula prática Então, são 6 matérias E agora eu vou separar Primeiramente, eu vou fazer as coisas aqui Que eu vou enfeitar, gente Eu peguei, como eu disse, algumas inspirações De muitos canais de YouTube Tipo, de... Storyground também eu peguei E no Pinterest eu fui caçando, né, gente Então, primeiramente Eu vou fazer o meu horário Sempre... Sempre não, né Mas, pelo menos, no máximo, duas vezes O meu horário muda A escola sempre muda Mas eu acabo sempre fazendo Porque às vezes eu fiz e tal Então eu vou fazer um bonitinho E vou colocar aqui Que eu abro, né, já tá aqui E como vocês sabem Quando eu tô usando caderno inteligente Que é tipo um fichado De forma de caderno, né Arranca, coloca folhas Quando você quiser Eu só vou usar esse caderno E o pequenininho Então... Eu queria colocar o horário na agenda Mas acabou que eu vou Colocar aqui Porque eu sempre vou levar esse caderno Então, bora fazer já o meu horário Gente, eu esqueci Eu não sei meus horários ainda Da escola Então eu vou deixar Isso pra quando eu for Ah... Ah, na verdade As minhas aulas começam A gente não sabe Dia 6 de fevereiro Então depois dia 6 de fevereiro Eles já dão o horário e tal Então eu já faço Uma aqui bonitinha Quando eles entregaram o horário pra mim Então agora Eu vou pegar aqui Uma folha de rascunho É bom que já vem no caderno também Só que você pode tirar Óbvio E eu já vou fazer aqui Um negócio que eu queria muito fazer Que eu sempre queria, na verdade Só que Sempre não dava pra fazer, gente Eu vou fazer um título aqui Que aqui vão ficar Minhas tarefas Observações Mais avisos Tudo mais Em post-it Tipo, eu só vou fazer o título Aí eu vou colocando os post-its aqui Escritos e tal Aí quando eu não precisar mais É só arrancar É bem prático Então eu vou fazer um título aqui Bonitinho pra vocês Então eu vou fazer junto com vocês Vamos lá Eu vou escrever aqui avisos E aqui eu vou fazer Eu vou inventar um título agora, gente Não sei a verdade Que eu vou fazer Mas vamos lá Eu vou fazer uma coisa aqui Que vai ficar bonitinho Então eu invento assim Títulos na hora, gente Não é nada programado mesmo, não Então eu vou fazer de rosa Vou pegar uma rosa clara aqui E vou tentar achar aqui Uma brush rosa escuro Eu vou fazer com a brush rosa clara mesmo E o D3D eu faço com Alguma coisa rosa escura, gente Então eu vou fazer agora Se eu errar Ah, então não errar Pra ficar Não gasto na folha Eu vou escrever primeiro, ó Vamos lá, gente É uma técnica pra vocês também Vocês escrevem de lápis mesmo E depois passam por cima Como se fosse fazer o Lédio Tem vídeo no canal Se eu não fazer o Lédio Títulos também Então é só vocês assistirem Fazer pra cá Agora eu vou dar uma apagada de leve Aqui só pra Eita Saiu borracha Melhor ainda Só pra ficar a sombra Assim, ó E agora Eu vou passar A brush por cima Então agora Eu vou fazer aqui o Lédio Quando são títulos assim Eu gosto de deixar o traço grosso Mais grosso ainda Entendeu? Então é só vocês irem reforçando assim E você não precisa fazer essas coisas Só no caderno que a gente não lhe A gente pode fazer no caderno normal Com umas folhas assim Fica bonito também Gente, eu achei que aquele ali Eu tinha feito muito grande Eu decidi fazer assim, ó Menorzinho Então ficou assim A vida Só que eu ainda vou Enfeitar o porco Porque como eu disse Eu falei que eu vou fazer o Lédio Eu vou fazer com marca-texto mesmo Esse marca-texto aqui Não vai usar Fábio Pastel Então Eu vou fazer aqui É só você Cobrir assim Embaixo Então eu vou fazer isso daqui Por todo título Agora pra finalizar Eu só vou fazer um toque Que eu gosto muito de fazer Então Pra isso Eu tô aqui com uma caneta de ponta fina Essa daqui é da New Pen Da coleção da Carol Essa daqui é da Uniball Branca Eu sempre uso ela Pra fazer um detalhe Então Isso aqui eu não vou cobrir Eu não sei se eu cobro o título todo Eu acho que não, gente E eu tô pensando também Fazer uma sombreada rapidinho Então eu vou cobrir Só umas partes assim Do título É um negócio mais rápido Que você ficar cobrindo O título todo Então É só umas partes mesmo assim Que já fica meio legal Sabe? Eu também gosto muito de fazer isso Agora que eu já fiz isso Cobri E fiz algumas coisas assim Brancas, sabe? Um detalhe Eu vou fazer um sombreado Com essa brush pen aqui Eu vou fazer com brush pen mesmo, gente Da New Pen Que é um kit Que vem em vários tons pretos Até o cinza Esse aqui É o mais cinza Do que Não É o mais clarinho Do kit Então eu vou fazer aqui agora Olha, bem clarinho assim É porque É mais ou menos Uma sombra, né? Aí eu faço mais ou menos Onde eu risquei Ou você pode fazer Em outros lugares também Você que sabe Aí eu só fiz uns detalhes Aqui perto do aviso Essa estrelinha prata É só assim que aparece Na verdade Por isso que eu fiz Pequinha Ó Aí eu vou pegar Aquela mesma caneta Que a gente usou aqui E eu só vou escrever Em pochite Em uma fonte É fonte? Que se fala? É Em uma fonte diferente Ó Assim Aí fica aviso Em pochite Então Só quando For começar as aulas Que eu vou usar, né? Aí eu só coloco Os pochites aqui Observação, aviso e tal Então eu já deixo aqui Ela no centro Aí quando você fizer É só você ir colocando É basicamente isso Que eu vou usar E eu preciso agora Separar as matérias, né gente? Com as divisórias e tudo Agora é hora de colocar as divisórias Eu já dividi aqui as matérias Ó São seis matérias Então vamos lá É Duas vão ficar sem divisórias Que é o começo E o fim O começo Eu vou deixar pra Deixa eu pensar Pra história Daí depois Vai pra ciências Ó Pera Aqui ó Aqui é pra ciências Então aqui já entra A divisória Eu tenho duas De plástico Não, né? Transparente E uma preta Então eu vou colocar primeiro Uma Duas pretas É, duas pretas E duas transparentes Então eu vou colocar aqui Tirar aqui E vou colocar A preta aqui De ciências Aí o color code Eu me arrependi Vou te falar Esse ano Esse ano não, né? Ano passado Eu me arrependi De ter deixado ciências roxo Porque combina mais com verde, né? Não sei porquê Sempre foi verde Aí no nada Da miselava Quis roxo Então eu vou voltar Com verde Daí É, pra Isso aqui não vai, né, gente? Dava pra escrever e tal Mas quando é preta Não vai aparecer Aí eu vou colocar Um pochete verde Pra saber que é ciências Então eu não sei Se eu coloco aqui Ou se eu coloco assim Não sei Por enquanto eu vou colocar assim Se eu enjoar No ano e tal Eu só mudar o pochete De posição Então Esse aqui é de ciências Aqui vai entrar ciências Já aqui Acho que pode entrar Aí parte ciências E aqui Acho que já pode entrar história Não, história é o começo, né? Então vai entrar Matemática Então agora eu vou colocar aqui Ué, é diferente o lugar Então, pera É, eu vou deixar assim Então aqui vai entrar matemática Que é matemática 1 Matemática 2 Só que como eu disse Eu vou juntar pra vocês E talvez eu Não defina mais O color code, sabe? Tipo, mude alguma coisa Mas quando eu mudar Eu sempre falo pra vocês Acho difícil mudar Esse ano eu vou usar amarelo Aqui na matemática Agora a gente entra Pra geografia Aí eu já vou, ó Alternando Preta Transparente E preta Então eu vou colocando assim Então é só Colocando Eu fazendo tudo aqui E já mostro pra vocês Acabei de dividir Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui vai entrar o aviso Que eu ainda vou colocar depois Então, gente É... Não são seis São cinco Eu errei Desculpa Então aqui na parte maior Vai entrar matemática Porque é muita coisa Então eu deixei mais coisas Porque é matemática 1 Como eu disse Matemática 2 Então eu vou juntar as duas Ó Então aqui ficou história Ciente Produção textual Língua portuguesa Geografia E ali Fica matemática também Então, ó Foi assim que ficou as matérias Então é isso daqui Vai ser uma coisa inteligente Nesse ano Tá bem pesada Tem uma gente folha nele Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Deixa aqui embaixo Aquelas coisinhas Não gostei tão Mas assim